E aí galera, tudo certo? Tudo certinho com vocês aí gurizada. Olha só, você já conhece o Black Friday? Deve conhecer, né? Obviamente. Mês de novembro agora nós vamos fazer um Black Friday treino em foco estendido, é ao longo do mês todo. Como é que vai funcionar? Vai ser bem legal, hein? Nos primeiros dez dias, do dia primeiro ao dia dez, vocês vão receber 50% de desconto no cinco cursos, um combo de cursos do treino em foco, vocês vão poder optar, escolher e dentro desses cinco cursos, nesses primeiros dez dias, 50% de desconto. Do dia onze ao dia vinte, o desconto cai para 40%, cai para 40%, olha só, é 40% ainda de desconto, mas quem pegar do dia primeiro ao dia dez, recebe 50% de desconto. E do dia vinte e um ao dia trinta, vocês vão ter 30% de desconto. Então o nosso Black Friday vai rolar o mês de novembro todo com promoção de cinco cursos, esses cinco cursos tem descontão de Black Friday. A promoção é essa. Além disso, gurizada, nós vamos ter um cupom de desconto. Esse cupom de desconto vai ser um desconto adicional ao que eu já falei do Black Friday. Então um desconto de cinco, seis, sete por cento, vai depender aí o que nós vamos pensar para dar esse desconto adicional para vocês. Só que tem um detalhe, tem que se inscrever. Aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter um link e vocês vão fazer a inscrição. Quem estiver inscrito concorre a esses cupons extra de desconto, tá certo? Gurizada, e vamos se ligar, né? O curso é EAD, Ensino à Distância Online. Então vocês podem fazer de qualquer lugar, da casa de vocês, do trabalho, tendo acesso à internet, vocês conseguem fazer o curso. E olha só, gurizada, eu estava esquecendo de falar uma coisa que é muito interessante para vocês, a galera tem muito interesse nisso, que é o certificado. Tem ou não tem? Tem. Só tem um detalhe, tem uma prova para fazer o certificado. Vocês rodaram todo o curso, concluíram a carga horária, tem que fazer uma prova para solicitar o certificado. Fez a prova, passou na prova, o certificado é de vocês. E obviamente, obviamente, esse certificado ele vale como carga horária na universidade. Se você é acadêmico, isso é interessante, né? Porque você vai ter que contabilizar aquelas horas de curso e aí os cursos do Treino em Foco podem ajudar. Além pela qualidade e informação que vai ter no curso, vocês também têm o certificado para contabilizar algumas horas na universidade. Então, se liga nisso também. Galera, quais são os cursos que vão estar nessa promoção? Sistema de treinamento está em desconto, né? O curso de prescrição e periodização também está em desconto, né? Quais são os outros? Treinamento funcional e calistenia. O terceiro curso em descontão aí do Black Friday. Estratégia de emagrecimento. Estratégia de emagrecimento. Estratégia de emagrecimento é um curso que rola legal com a galera aí. Qual é o último? E biomecânica aplicada. Então, vejam bem, os temas dos cursos são extremamente interessantes. Tenho certeza que um deles, pelo menos um deles, vai ajudar aí vocês a potencializar o conhecimento e a aplicação prescritiva do treinamento. Então, de novo, hein? Não perde tempo. Olha só que promoção que o Treino em Foco está fazendo esse mês de novembro e estendido pelo mês todo. Agora, obviamente, quem é mais esperto, está mais ligado, vai pegar os primeiros 10 dias, vai se inscrever aqui, vai deixar o contato para poder concorrer àquele desconto adicional com cupom. Então, de novo, não perde tempo. Galera gurizada, olha só. Não bastasse... Ah, eu quero saber como é que é o curso. Ah, o João falou aí dos cursos, mas como é que rola esses cursos? Aqui embaixo vocês vão ter a descrição de cada um desses cursos. Vocês vão clicar, vão entrar na nossa plataforma. Ali vocês vão ver todos os tópicos do curso, todos os tópicos, quais são os tópicos do curso. E, além disso, tem algumas videoaulas que o cadeadinho vai estar em verde. O que quer dizer o cadeado em verde? Aquela aula está liberada para acesso livre, gratuito, free. Então, vocês podem olhar todo o conteúdo dos cinco cursos que eu falei, olhar todo o conteúdo de cada um e aqueles conteúdos que estiverem com o cadeadinho verde estão liberados para vocês assistirem. Então, uma videoaula é exemplo, é um modelo, mas é do curso. Vocês vão ter uma ideia bem clara de como é que funcionam os cursos em AD do Treino em Foco sem pagar nada e conhecer. E, de novo, depois receber toda a promoção de todo mês de novembro que nós estamos fazendo aí com o Black Friday. Tá ok? Então, como é que vocês podem ver a qualidade do curso Treino em Foco? Tem algumas maneiras. Uma é o cadeadinho verde, que eu já falei. Vai lá, clica, abre. A aula está gratuita. Vocês podem analisar a qualidade da aula, o conteúdo. Vocês podem ter essa análise. Outra é ver o depoimento de quem já fez o nosso curso, quem já foi cursista do Treino em Foco, quem já foi aluno e é aluno do Treino em Foco, os comentários, né? E pode ver aquelas estrelinhas também, que é a pontuação dos cursos do Treino em Foco. Não sei se estou totalmente certo disso, mas com grande certeza, se não cinco estrelas em todos os cursos desse combo aí, a grande maioria desses cursos estão com cinco estrelas. Então, vejam bem. São diversas vantagens. Vão ocorrer agora no mês de novembro. Promoção Black Friday. Corre, não perde tempo. Fica ligado e aproveita. Aproveita porque, tudo bem, é ao longo de todo o mês de novembro, mas quem for mais ágil, quem for mais rápido nos dez primeiros dias, vai ter, certamente, as maiores vantagens. Fica ligado nisso. E espero que vocês venham a ser nosso aluno do Treino em Foco. Já sendo nosso aluno do Treino em Foco, possam potencializar adquirindo novos cursos dentro do repertório de cursos que vocês tenham feito conosco. Tá ok? Valeu, gurizada. Um abraço. Tchau, tchau.